Pelaelaela ... Só mano da boca que eu sou chocantinho Foi aquele o bonequinho Foi aquele comentários que joga a boca É melhor aquele bonequinho que carrega sabe É isso,! É moleque de liê Você fosse� przewoz noira Eu só vou assim e cantar músico O que que você achou esse moleque de olhinho? E aí E aí LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Não, 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 não.